E no primeiro episódio de hoje, o Pando na conta do Katakuri level 1 mais forte do Blox Foods com a Dog V2 doada pelo Hippie Indra, a gente foi em busca de upar o máximo possível e conquistar muitas coisas. Então se vocês querem ver tudo o que aconteceu nesse vídeo, já assiste o vídeo até o final, deixa bastante like pra gente continuar com essa série. Ok, 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 depois de muito vocês pedirem, eu não aguentei mais e decidi fazer uma série upando conta sagrada, a conta mais OP, nível baixo de todas do Blox Foods, que foi doada a Dog V2 e o Tridente do Katakuri pelo Admin Rimpie Indra. Hoje a gente vai estar upando do level 1, que na verdade a gente não tá mais level 1, mas eu vou considerar como level 1, até o level 150, mano. E a meta é level 150, o porquê vocês vão entender durante o vídeo. Basicamente eu vou dividir essa série em 6, 7 episódios, tá? Onde basicamente a gente vai do level 1 ao 700 no CA1, usando a Dog Awakening e usando o Tridente do Katakuri, que são coisas que a gente só consegue geralmente no CA2 ou 3. A gente tá meio avançado aqui, eu diria assim, tá? Vocês me pediram muito pra fazer essa série, vocês vão ver como que é upar aqui no CA1, usando a Dog V2 e usando também o Tridente Espinhoso, que é o Tridente do Katakuri. Eu vou aqui pra Ilha da Jungle, onde basicamente a gente vai estar upando aqui na Ilha dos Mamakos. E vamos tentar subir, mano, pelo menos até o level 150 nesse episódio. Beleza que se a gente chegar ao level 100, já tá ótimo, a gente já vai ter feito um grande avanço. E essa série vai ter uma playlist aqui no canal, onde vocês vão conseguir acessar e assistir todos esses vídeos. A gente upando do 1 ao 700 e por aí vai. Mais pra frente a gente vai ter continuidade também, é só vocês deixarem bastante like. E as regras é clara, a gente não pode trocar de fruta nem de espada. A gente vai upar até o máximo só usando isso. Essa conta é sagrada, mas não fiquem tristes. Eu vi muita gente falando que não era pra eu upar essa conta, porque é uma conta sagrada, mano. A conta mais forte do Blox. Mas podem ficar tranquilos que assim que a gente terminar essa série, vocês vão escolher uma fruta e também uma espada pro Hippie Indra dar pra gente e tentar começar uma conta do zero, quando com essas coisas doadas por ele. Eu espero que ele responda a gente de novo. Quem sabe, né? Vamos tentar. Depende de vocês. Vamos bater uma metinha de 3 mil likes nesse vídeo. Caraca, o cara me chamou pra farmar, velho. Bora sim, meu amigo. Bora sim, meu amigo. Bora lá, mano. Caraca, eu já fiz até amizade aqui. O Katakuri tá famoso, cara. Tá conseguindo fazer até amizade, mano. Você é louco? Eu vou falar a ele que eu tô upando aqui nos macacos. Bora lá, vou coletar a missão. Tô nos macacos. Ok, já pegamos o level 12, hein? Outra. Eu nem usei um código de XP. Eu vou até ver se eu uso um código de XP pra gente ir upando aos pouquinhos mais rápido. Tá, eu consegui usar um código aqui, que foi o código da Fer. E agora a gente tem 20 minutos de XP. E a gente tem que upar muito rápido, sem perder tempo, velho. Bora lá. Ah, mano, não contou, velho. Que triste. Ah, eu vou aproveitar pra usar o poder do meu tridente. Ele dá bastante dano. E a gente consegue solar muito fácil os NPCs aqui do CA1, cara. Chega a ser absurdo. Eu vi muita gente comentando que uma boa dica era upar nas ilhas avançadas. Então que tal a gente tentar ir pra Marineford upar lá, estando no level 18? Será que isso é possível? Tá, chegamos aqui em Marineford. E o melhor é que eu nem tenho um level pra estar aqui. Eu vou juntar esses NPCs e vou tentar fazer o meu máximo pra finalizá-los. E assim tentar ver o quanto de XP que a gente vai ganhar. Isso vai ser bem difícil, vai ser uma jornada bem chata. Que vai demorar muito, pois a gente tá muito nubinho. Eu preciso chamar a atenção deles. Bora, meu filho. Vem pra cá. Preciso juntar todos eles, galera. Mano, eu tenho que ver um lugar pra bugar eles, mano. Não tem, mano. Tá, eu preciso juntar eles. Se eu tomar um hit aqui, eu morro. Vocês sabem, né? Então toma. Eu vou ficar usando só o ataque de longe, mano. Até finalizar eles. Vai demorar isso aqui. Mas eu quero ver o quanto de XP de maestria que a gente vai upar nessa brincadeira. Cara, eu tô literalmente level 18, solano. NPC level 120, cara. Mano, que absurdo. E eu não tô usando nem o Z da fruta. Vou usar agora. Toma. Meu Deus, cara. E não separou, não. Eles continuaram juntos. Será que o outro respawnou? Bugou? Ah, ele tá aqui. Beleza, vamos juntar eles e... Toma. Vou usar mais uma vez o Z. Caraca, a gente já tá dando bastante dano. Eu sinto que vai dar bom isso aqui. Ok, eu arrumei o lugar perfeito pra bugar eles. E olha só. Tamo quase derrotando eles, hein, rapaziada. Eu quero ver muito quanto é que vai upar. Mano, cadê? Eles respawnaram, velho. Nossa, eu não posso deixar eles encher vida, velho. Deixa eu juntar eles. Se eu deixar eles encher vida, eu tô lascado. Já tô quase derrotando. Não pode encher vida agora, não. No fim de carreira. A gente tem que finalizar eles. Teve um que já regenerou vida. Beleza. Olha a maestria da Doug. 25. Olha o meu level. Olha o meu level com o Double XP. Caraca. Que absurdo. Acho que pegar level 100 nunca foi tão fácil. Olha isso, mano. Maestria 30. Olha o level. Olha o level. Eu vou até afastar aqui pra acertar os pontos, que agora a gente tem ponto pra caramba, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu vou colocar aqui mais 5 em fruta. Beleza. Eles vieram pra cá, né? Vou deixar eles bugados aí. Vou colocar mais 5 em fruta. Vou colocar mais 10. 30 em fruta agora. Vou colocar mais um pouco em estamina. Porque aí a gente consegue, cara, basicamente atacar mais vezes os poderes. Será que tem um boss spawnado, mano? Mentira, mano. Se o boss vai spawnado, será que a gente consegue derrotar o boss, velho? Caraca. Será que a gente consegue o desafio de derrotar esse boss, mano? Não dá, né? Que é porque ele fica usando um ataquezão lá de longe, velho. A gente não vai conseguir. Olha, se ele acertar um hit desse aqui em mim, já era. É realmente o boss não dá, mano. É difícil, é difícil. O boss vai ser algo quase impossível. Tá, eu já arranquei bastante vida do boss. E olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Já foi quase metade da vida, tá? Sozinho, sem a ajuda de ninguém. E tô achando que esse sonho vai se realizar, tá, rapaziada? Ixi, joguei o boss lá pra cima de novo, né? Pior que eu não posso deixar ele respawnar, mano. Ah, velho, ele tá lá em cima. E agora, pra eu subir lá? Vou ter que dar a volta. Bora, galera. Se não, ele enche vida. Morri, cara. Não deu, galera. Mano, cadê o boss? Ah, tá aqui. Não encheu vida, não. Caraca, gente. Caraca, tá dando muito bom isso, hein? Já tá quase matando, cara. Meu Deus, morri de novo. Quase mandando o boss pra vala, velho. Sem nem coletar a missão, sem nem ter o level dele, tá? É, rapaziada. O Katakuri aqui. Olha a vida do boss. Tá indo de vala. Ah, não. Chamei a adição do NPC aqui, velho. Aí vai atrapalhar o Farmas. Olha, dá pra acertar ele daqui, mano. Que maravilha. Será que dá pra ficar atacando ele daqui? Não, não vai. Não vai certinho lá. Deixa eu ver. Se eu consigo acertar ele daqui. Não dá, rapaziada. Mas dá pra ficar flotando o Z, cara. Beleza, mano. O Z carrega bem rápido. Ah, não, mano. Level 30 com o Dog Awakening, tá ligado? Receba. Com 100 de vida ainda. Ô, meu Deus. Só aqui no canal TigreTV mesmo. Caraca, vamos matar só no Z, rapaziada. Mentira, mano. Ai! Morri por causa da água. Quase, mano. Meu Deus, velho. Vamos matar só no Zzinho. Só no Zzinho. Carrega Z, carrega Z, carrega Z, carrega Z. Só mais você. Só mais você. Nossa, mano. Você viu o meu aqui da observação? Funcionou, hein? Só mais um Zzinho pra mandar ele pra vala. Aê! Caraca, pegamos o level. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Level 37. Que rápido. Bom, eu coloquei mais ponto em melee pra ganhar mais estamina. Aproveitei também e peguei mais minha fruta. Deu pra upar muito aqui. Só que, sinceramente, eu quero fazer algo melhor. Que tal a gente completar uma missão agora em Skypiea, mano? Será que a gente vai upar e ganhar muito XP? Bora tentar. Pois é, hoje eu quero fazer um negócio maluco, hein, rapaziada? Chegamos aqui em Skypiea. E agora o único trabalho mesmo vai ser subir aqui. Mas a gente chega lá, velho. Eu vou escolher uma missão aqui, né? Alguns NPCs, na verdade. E a gente vai derrotá-los nesse mesmo esquema aí. Atacando sem morrer, tá? Até a gente... Ó, eu poderia derrotar esses, só. São level 150. Esses aqui vão dar muito XP. Só que que tal a gente pegar... Que tal a gente pegar uns mais fortes, hein, mano? Deixa eu ver o level desses aqui. Bom, a ideia que eu tive foi juntar eles mais ou menos aqui, ó. Juntar eles mais ou menos aqui. Onde eles não conseguem me acertar. E ficar fazendo isso, rapaziada. Até derrotar, tá ligado? É, porque... Olha só a vida que a gente arrancou deles. É possível demais. Hoje o Katakuri tá... Tá grosso, filho. Hoje ele quer upar sem pegar missão, tá ligado? Sem falar que dá pra upar com o Tridente também, tá? Ou será que eles sobem, mano? Não, não sobem, não. Ah, mas... Ah, o Tridente me joga pra frente. É, eu acho que vocês entenderam, né? A gente não vai conseguir usar o Tridente, não, mano. Vai ter que ser no... Vai ter que ser na Braba mesmo, mano. Vai ter que ser usando a Doggy mesmo, tá? Meu Deus, será que eles vão respawnar? É. Ah, eu tenho que juntar eles onde eles estavam de novo. E, mano, a gente arrancou mais da metade da vida. Lembrando que eles são o level 175. 55 levels a mais do que a ilha lá do... Marineford. Eu espero pegar pelo menos o level 45, hein, rapaziada? Rapaz do céu, hein, mano? Assim a gente consegue upar bastante Stamina. Fazer a boa, mano. É bom que a gente tá upando a Doggy, né? Quanto mais pra Doggy, beleza. E sem 2x maestria, tá? Ainda tem isso? Sem Robux. Tá, já tá quase caindo, mano. E daqui a pouco o XP vai cantar na tela, hein? O XP vai cantar na tela. Acho que é agora, hein? Rapaz, mano. Mano, só o... Ah, o 2x XP acabou. Verdade, mano. Verdade, verdade, verdade. Eu teria que ter usado o código 2x XP primeiro. Tá, eu usei outro código 2x XP. Tem que finalizar esses aqui logo que estão com a vida pouca antes que ele enche uma vida, mano. Vai lá. Aê, mano. Leva 47, caramba. Meu Deus, upou muito, mano. Caramba, 47 não. 45. A mais trigo foi pra 47. Tá, tamo quase finalizando mais 4 NPCs. Então, provavelmente, a gente vai upar muito dessa vez. Bora lá. Nem, mano. Não pegue um de vida ainda, velho. Tá ligado? O bagulho tá trairhardado, hein? Bora lá. Tamo quase derrotando. Olha só. Meu Deus, mano. Leva o... Mano, leva 47, tá ligado? Sem nem coletar basicamente quase nenhuma missão, velho. É um absurdo isso aqui, hein, mano? Essa fruta e essa estridente deixou a gente muito poderoso, cara. Olha isso, mano. Pegamos o ataque do F, cara. Caraca, dá pra ficar rodando o mapa todo aqui agora, dando dano nos NPCs, velho. Rapaz, pegamos a locomoção pra andar na água. Toma. Dá pra finalizar isso aqui, pelo menos. Toma. Leva 51. E ainda pegamos maestria 54, mano. Pois é, rapaziada. Coupamos muito, hein? E agora iremos fazer o óbvio, que é basicamente comprar o nosso querido... Cara, será que já dá pra gente comprar o haki do armamento? Acho que é 100 mil, né, mano? Acho que a gente não vai conseguir comprar ainda, cara. A gente tá pobre. A gente precisa fazer missão. Bom, nesse caso, já que eu quero comprar o haki e não quero ficar fazendo muita missão, eu pensei em uma coisa, rapaziada. Eu vou ficar reentrando em servidores públicos e pegando baús aqui no CIA 1, né? Aqui na ilha do Buggy. Ah, comprar o haki só dessa forma. Será que vai ser possível? Eu não sei. Mas também não custa a gente tentar, né, rapaziada? Já estamos aí com... Então é só a gente ficar reentrando em servidor e tentando pegar o baú de diamante em servidores vazios, se possível, né, mano? E olha só que maravilha, cara. Minha ideia deu certo. É o primeiro servidor que eu entro. É... No caso, público. Só tem uma pessoa, como vocês estão vendo ali. Olha eu aqui pegando 3 mil em dois baús, tá ligado, mano? 3 mil de money em dois baús. E se eu não me engano, ainda tem mais baú nessa ilha. Eu só não lembro onde fica todos. Não lembro se tem um aqui em cima, mano. Mas basicamente... Olha aí, mano. Caraca, é GG, hein, rapaz? Olha só. Dá pra gente pegar um total de mais ou menos 3, 4 baús por servidor, mano. Que vai gerar uma boa grana e não vai demorar muito pra gente juntar 100K. Isso é muito stonks. Baseadinha, minha ideia tá dando muito certo. E olha que maravilha, cara. Na moral mesmo, fala a verdade. A gente já tá com 42 mil. Esse aqui já é outro servidor que eu entrei. E vou entrar em outro agora mesmo pra vocês verem. Tá dando muito certo, cara. Isso de entrar em vários servidores públicos é muito bom pra pegar baús. Ok, acabei de entrar em outro servidor. Será que nesses os baús vão estar spawnados? Olha só. Galera, o mais louco de tudo é que tem tanto tempo que eu não, tipo, foco em jogar numa conta do level 0 no CA1. Que eu nem lembrava o valor do haki. O haki, ele custa 25 e não 100K. O que custa 100K é o flash step, que no caso seria o soru. Mas o bom da gente juntar 100K, galera, é que a gente já conseguiria girar um random fruit pra guardar. Mas não compensa. Eu juntando 100K, na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar o haki. Nossa, mano, o guepo, né? Vou gastar 35 mil, vai sobrar 75 mil. A gente vai juntar 100 mil. E vai comprar um item pra que a gente consiga ficar com mais vida, né? Dá pra comprar o item que vende lá em Marineford. Como eu falei pra vocês, foi muito rápido juntar 100K. E olha nós aqui pegando 100K agora, mostrando pra vocês, mano. Só com o baú aqui na Ilha dos Piratas. Então agora a gente pode muito bem fazer isso aqui, cara. A gente pode fazer isso e ir na Ilha do Gelo e pegar o que a gente precisa, mano. A Ilha do Gelo fica pra cá, né? Bora lá. Eu peguei tudo isso em servidor público, tá? Vou mostrar até pra vocês ali do lado. Tem até gente no servidor. Isso não é servidor privado, deixando bem claro. A gente juntou tudo isso em servidor público, mano. Isso que é mais louco. E agora a gente vai vir aqui no Habilite Teacher, tá? Vamos tá comprando a aura, que no caso seria o haki. Beleza, aprendemos o haki. E agora vamos tá aprendendo o Airjump, que seria o Gepo. Só não vai conseguir comprar mesmo, rapaziada. Na verdade a gente ficou com 65 mil. Eu tinha feito a conta errada lá, né? Matemática é uma merda. Mas beleza. O que acontece é que agora, cara, a gente não vai conseguir, tá ligado? Comprar o Soru. Mas tá bom. Vamos ao que interessa, cara. Agora vamos upar em um local que eu tô querendo upar tem um tempo. E é, eu tinha pensado em upar em outro lugar. Mas o único lugar que eu acho que vai dar pra gente upar realmente vai ser aqui em Skypiea, velho. Eu vou tentar subir na parte mais alta. E bora ver no que é que vai dar. É, rapaziadinha. Eu tentei subir no Gepo, mas o único problema é que a gente não tem Stamina suficiente. Acho que a gente vai ter que juntar mais dinheiro e comprar sabe o que, rapaziada? Na verdade, não. Acho que se a gente conseguir farmar mais um pouco de level e botar mais um pouco de ponto em Stamina, a gente consegue subir ali. Ou pelo menos comprar o Soru. A gente subiria ali muito fácil, galera. Mas sem ele... Bom, acho que eu vou farmar mais um pouco, né, rapaziada? E aí as coisas podem melhorar bastante pra gente. Tá, paramos aqui pra derrotar um pouco o Boss aqui, né? Que no caso seria o Bug. Acho que ele vai dar um bom XP pra gente. Tô usando o Haki já. Beleza, derrotamos. Mano, que merda. Eu esqueci de coletar a missão, velho. Meu Deus, muito burro. Dessa vez eu coletei a missão do Bug. E vai dar certo aqui, mano. Ele dropa bastante XP e bastante dinheiro. Dá pra gente solar ele aqui só na mãozinha, tá ligado? E aí, como a gente já tá um pouquinho no level dele, né? Depois de ter upado lá bastante. Fica um pouquinho mais fácil. Beleza. Completamos a missão. Level 58, 59, 60. E ainda estamos 90 mil de money, mano. Então pegamos aí aqui então de 520 de energia. Botar os outros pontos tudo em fruta. Vou fazer sabe o quê? Vou pegar mais uns baús, juntar 100 mil, comprar o Soru. E bora tentar ir pra parte alta de Skypie. Ok, mano. Pegamos aqui level 63. Eu vou colocar mais 5 pontos em fruta e 4 pontos aqui. E agora bora lá comprar o Soru, mano. Acho que agora vai dar certo o que eu quero fazer, galera. Ok, chegamos aqui. Vamos falar aqui com o Mano Teacher. Vamos estar cumprando o passo instantâneo. E agora vamos voltar lá na parte alta de Skypie. Tentar fazer a boa. Ok, chegamos aqui. Agora eu vou esperar a minha energia encher completamente. Tentar subir lá em cima. E fazer a boa pra gente upar rapidinho. E tentar pegar level 100, galera. É a meta, hein? Bom, bora lá. Vou tentar. Vou usar o gap, vou usar o gap, gap, gap e R. Nossa! Foi mais fácil do que eu achava que ia ser, mano. O passo instantâneo realmente ajuda muito. No caso, o Soru, né? Que é a habilidade que custa 100k. Agora a gente faz isso aqui. Beleza. Olha só! É aqui mesmo que o pai gosta de upar. Agora é só a gente chamar a atenção dos bichos aqui, rapaziada. Chamar a atenção de todos eles, mano. Dá a volta. Olha, ele spawnou a longuizada. Ai, meu Deus! Nossa, mano! Se eu tomo um peido ali, já era, tá ligado? Mano, é um negócio que eles estão ficando bugados, velho. Vem, meus fi. Vem, meus fi. Olha isso, mano. Eles estão ficando parados. Ok, agora conseguimos chamar a atenção deles. Ah, que merda! E agora já era, galera. A minha intenção é ficar fazendo isso aqui, ó. É, beleza que não vai funcionar sempre, mas bora lá. É, galera. Talvez isso não seja a melhor opção, mas... É, nem todos os ataques vão pegar. Esse aqui é o problema, mano. Meu Deus, cair. Não, mas qualquer coisa dá pra gente andar e ir atacando ao mesmo tempo. Não tem problema, não. Dá pra gente ir andando e atacando ao mesmo tempo de boas. Então eu vou miar eles aqui. Quando a gente finalizar eles aqui, galera, a gente vai upar muito, tá ligado? Agora tem que ser rápido. Antes que o 2XXP acabe. O Haki tá ajudando bastante. Tá dando bem mais dano, tá ligado? Então não vai demorar muito. A gente tá dando bastante dano no clique, velho. Isso é louco. Vai ser rápido. Bem mais rápido do que eu esperava, mano. Nossa, tenta finalizar todos ao mesmo tempo. E, meu Deus, já tinha separado eles. Bora aqui, bora aqui, bora aqui. Olha, onde tem um perdido aqui, mano? O que você tá perdido aí, velho? Toma. Beleza. Toma. Ok. Ah, mentira. Mano, tem que ser muito rápido. Eles vão encher vida. Vai, 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 vai. Sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo. Tá louco? Isso vai demorar que eles enchem vida, mano. Não pode, velho. Se a gente estivesse pelo menos com 1.000 de energia, estaria muito melhor. Mas a gente já tá quase derrotando e ainda tem 6 minutos de XP. Vai dar tempo, mano. Tenhamos fé, cara. Vai dar certo aqui a ideia do Ligrão, velho. Leva 63 derrotando o personagem. Leva 475. Só aqui no canal mesmo. Não tem jeito, mano. Opa, 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 opa. Leva 66 e... Opa! Leva 69. Vai lá, maestria. 64. Mano, upamos demais, velho. 18 de status, mano. Agora a gente coloca mais 1 aqui. Coloca 10 em fruta. 5 aqui e divide 2 pra aqui. Pronto, galera. Dá pra gente ficar fazendo isso aí, mano. Se eu fizer isso mais uma vez, a gente quase pega level 100, hein, mano? Vou fazer isso mais uma vez. E aí, mano, depois eu acho que eu vou par por missão pra gente fechar o level 100. Mano, esse up aqui acelerou muito, velho. Nossa, e ainda tinha um parado aqui, mano. Mano, eles dão muito XP. Toma. Beleza, mano. Não morre. Nossa, mano. Ia dar ruim isso aqui. Ah, a gente ia cair, velho. Ok, mano. Level 75. Cadê ele? Cadê ele? Apareça. Toma. Toma, maestria. 72. Toma. Beleza, level 76. Peraí, mano. Não tô entendendo. Eu derrotei todos já? Rapaziada, a gente já derrotou todos, mano. GG. Vamos setar os pontos aqui e colocar mais pontos em estamina. E como não bastasse, eu tive uma ideia de derrotar esse boss aqui. Level 500 e pouco. Usando a Doug. Tando no level 76, cara. Já tive outro código de XP. E bora lá. Hoje eu quis upar de uma forma diferente, tá? Mas talvez nos próximos episódios eu vou upar normalmente pegando missão e tudo mais, tá ligado, rapaziada? Só que ficou bem dinâmico, bem diferente isso aqui. A gente já tirou metade da vida, acho que, do boss, mano. A gente só tem que ser rápido, que é pra não deixar ele encher a vida. Porque caso ele enche a vida, filho, já era, tá ligado? Olha só. Não arrancamos nem metade ainda. Esse aqui aguenta paulado, hein, mano? Mas beleza, bora lá, mano. Bom, ele tá quase sendo derrotado. Então eu tenho que mostrar esse momento pra vocês. Eu tenho o boss level 500 estando no level 76, tá? Ainda doada pelo Hippie Indra, cara. Então isso merece muito, eu gostei. Não dá, mano. Tá quase caindo, hein, filhão? Tá quase no de base, hein? Caraca, tá quase, velho. Aê! Caraca, mano. Pamo... Nossa, mano. Pamo 3 leve. Ganhamos 9 pontinhos, cara. Agora a gente consegue colocar aqui... É... Mais 5 pontos em fruta. Mais 2 aqui. Mais 2 em fruta. Bom, agora vamos upar com missão. Bora lá. Bom, e como vocês sabem, a Doug, ela é uma fruta logia. Acho que todo mundo sabe disso. Então isso aqui vai facilitar um pouco o nosso farm. Ó, como vocês estão vendo, eles não conseguem acertar a gente. Partiu fechar com o level 100. Primeiro episódiozinho muito insano, cara. Gostei muito de upar dessa forma. Foi muito diferente, tá ligado? Upar desse jeito, cara. Na moral mesmo. Foi muito doido, cara. Foi muito doido derrotar esses bosses estando no level baixo sem nem ter nível e força direito, tá ligado? Foi bem diferenciado. Bora derrotar os 4 aqui. Aproveitar que a gente tá com o double XP, né, rapaziada? Não pode perder tempo. E aqui, no caso, pra ficar derrotando é só ficar clicando, rapaziada. Não precisa fazer nada, mano. Só clicar, clicar e clicar nos bandidos, na verdade. E o mano tá só olhando aqui sem entender nada, tá ligado? Pano, na missão do deserto. Uma coisa que vocês devem ter me xingado é porque eu não ativei o contador, né? Então tá ativo, cara. O vídeo todo eu não ativei o contador. Rapaz, mano, o nega é muito burro. Mas tá bom, sempre esqueço. Ainda mais quando eu crio uma conta do zero, né, mano? Eu fico todo esquecido. E bora lá. Completamos mais uma missão. Tem que finalizar com a dog, né? Que é pra gente tipar mais a fruta, mano. Agora, 5 contador ativo, o bagulho tá insano. E olha o nosso dano. Caraca, a gente tá peludo, hein, mano? Rapaz. Level 90, rapaziada. Partilha do gelo, hein? Rapaz. Que conquista, moleque. Que alívio, moleque. Que maravilha. Haki da observação. Haki da observação. O efeito logia já funciona aqui. Quem dera tivesse aqui da observação já, mano. Ia ser tão bom. Mas aqui não ia fazer nem muita diferença por enquanto, né, rapaziada? Haki da observação. Só quando a gente tiver, pelo menos, na ilha da lava. Aí faz a diferença que os NPCs têm aqui. Por enquanto aqui a gente nem vai precisar disso. Tá muito tranquilo, hein, o palpar. Completamos a primeira missão na ilha do gelo e level 93, hein, galera? Tô aproveitando ao máximo XP aqui. Colocar mais ponto em estamina. Mais ponto em fruta, cara. Estamina tá precisando de... Tão precisando de muita estamina. Beleza, rapaziada. Mais uma missão completa. Level 95. E, mano, tamo supondo o dog, tá? Tá mais 3, 79. O único problema é que a gente não tem um 2x maestria. Se tivesse, a gente já tinha pegado a skill do X há muito tempo, né, velho? Bem que eu poderia ter colocado a Game Passzinha pra ficar mais fácil. Só que eu não quis. Eu tô upando na maior dificuldade possível, tá ligado, rapaziada? Essa é a ideia da série, mano. 98, hein, galera? Acho que mais uma missão e a gente alcança a nossa meta desse vídeo. Com certeza eu irei deixar no level 100, cara. Vão ser 7 episódios onde cada um a gente pega 100 levels. Esses são os últimos 2 NPCs que a gente derrota e level 100. Muito obrigado a quem acompanhou o level 101. Aguardem o próximo episódio e comentem hashtag episódio 2 pro próximo episódio sair logo. Valeu, falouz e eu fui. Tchau.